Fala, meu povo! Se estou daqui a dois dias, é um dia decisivo para algumas cidades. Cristina Grêmio, Grêmio, não sei como é que... eu sei como lê, mas como é que se pronuncia. Quer dizer, eu sei como se pronuncia, mas não como é que se lê, né? Em São Paulo, Nunes, o Pablito está mostrando um outro lado da moeda aí, estranhamente. Aí gera dúvida em algumas pessoas. Se ele estivesse, na verdade, né? Aconteceu várias coisas. Aí tem o André Fernandes também, né? O Nordeste, rapaz! Onde o Barbudinho ganhou. Estranho, hein? Estranho, mas o Barbudinho ganhou. Ganhou sim. Ganhou porque a gente analisa aqui, né? As prefeituras, a gente vê que foi um pouco apertado, né? Então, o que mandou a vitória do Barbudinho foi o Nordeste. Se você ainda não é assinante do Revisto Oeste e pode estar ajudando, contribuindo a crescer ainda mais, assine, atendimento é bem tranquilo, bem de buenas. Em meio à discussão sobre a PEC que limita os poderes dos ministros do STF, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que o Executivo e o Legislativo têm a obrigação de cumprir as decisões do Judiciário. A declaração foi feita durante a Conferência Internacional para a Sustentabilidade do Poder Judiciário em Brasília. Mas o Judiciário não tem meios de executar as próprias decisões. Ele sempre dependerá da atuação dos outros poderes. Embora, num Estado de direito, num Estado condicional democrático, os outros poderes têm o dever de cumprir as decisões judiciais. E, geralmente, é o que ocorre no Brasil. Nós vivemos situações um pouco anômalas, eu diria, em relação a essa matéria. E, falando sobre questões ambientais e climáticas, Barroso criticou uma suposta inércia dos outros poderes ao tratarem do tema. A despeito de a quase totalidade dos cientistas constatarem e documentarem que é a atuação do homem sobre a Terra a principal causa da mudança climática, ainda existe um negacionismo muito relevante. E, dependendo do desfecho das eleições nos Estados Unidos no final desse ano, nós poderemos ter um engrossamento da corrente do negacionismo em matéria ambiental. A política se move por objetivos de curto prazo, normalmente. E, na verdade, o impacto lesivo ao meio ambiente causado pelas condutas contemporâneas, eles só vão se produzir daqui a 25, daqui a 50 anos. Bom, Ana, deixa eu começar com você, já que Barroso resolveu falar sobre eleições americanas, não citou nominalmente nenhum nome, mas falou aí do possível desfecho das eleições no próximo dia 5 de novembro. Ai, Paula, é a mesma ladainha, né? É a voz suave, é a voz de veludo, falando da democracia, das eleições nos Estados Unidos, dia 5 de novembro, dependendo do resultado, o planeta, olha, cansa, Paula, porque se ele usa a palavra anômala, as decisões do Supremo, essas decisões são decisões anômalas, decisões de ofício, uma corte que fala sem ser provocada o tempo inteiro, que interfere em premissas de outros poderes, e aí ele fala, mais uma vez, de maneira bem suave, sobre a inércia do Congresso. Pois bem, a inércia que ele acredita como uma inércia, eles não fazem nada, o que nós temos que entender é que a não discussão no Congresso também é decisão, não discutir certos assuntos também é decisão, o Congresso não discute certos assuntos porque a sociedade assim demanda, não queremos discutir esses assuntos agora. E aí o ministro acha que porque o Congresso decide não discutir, porque a sociedade está sinalizando, não queremos discutir isso agora, ele se acha no direito, já que vocês estão inertes, eu vou enfiar a minha caneta autoritária aqui, nessa inércia de vocês, mesmo que a premissa seja do legislativo. Agora, mais uma coisa, Paula, negacionismo, vamos falar de negacionismo, não há consenso, e de fake news também, será que o ministro vai entrar no inquérito das fake news? Não existe consenso entre os cientistas sobre a pauta global, sobre o clima, sobre o ambiente, sobre o global warming, o aquecimento global. Nós entrevistamos recentemente, há poucas semanas, o professor Ricardo Felício, e ele explicou, vocês achem no YouTube, a espetacular entrevista que ele deu aqui para a gente, cheia de detalhes, não há consenso, não há unanimidade nessa pauta ambientalista. São os ecoterroristas, os eco-chatos, que querem implementar uma agenda verde, irreal que simplesmente precisa ser implementada para que os globalistas continuem tomando conta das pautas, de uma certa forma, nos países. Não, agora a gente não vai discutir isso, a gente vai discutir o clima, porque há um consenso entre os cientistas sobre o aquecimento global. Não há, ministro. Não há. Basta ler também Michael Schellenberg, que tem um excelente livro, que foi publicado no Brasil em português, chamado Apocalipse Nunca. Michael Schellenberg, que hoje é conhecido no Brasil pela abertura dos Twitter Files Brasil, Michael Schellenberg, esse livro também mostra que não há nenhum consenso. Ele que estuda essa pauta há muitos anos. Portanto, Paula, essa voz aí de veludo não engana mais ninguém. E tomara que o Congresso continue respondendo com a inércia a pautas que a sociedade não quer discutir. Olha, Piotr, aqui no chat, o ministro Barroso mencionou eleições americanas, mas aqui o Ari lembra por que ele não falou sobre a eleição da Venezuela. Mencionou as eleições americanas, mas não disse nada. A Venezuela não interessa para essa gente. A Venezuela simplesmente já está fora de qualquer baralho. Não interessa falar da Venezuela, até porque a Venezuela compromete a posição do presidente Lula, da diplomacia brasileira e dos omissos todos em direitos humanos e os defensores da democracia aqui no Brasil, que depende do momento. Mas eu só vou me juntar, a Ana já foi por demais, aos pontos que são mais interessantes e os que interessam realmente, os que são importantes. Essa narrativa do negacionismo é de uma má fé impressionante, porque, vamos lá, ciência vive de teses e contrateses. É natural que você tenha cientistas que tenham posições diferentes. Aliás, a ciência vive disso. Você quer provar o contrário. Você tem um outro argumento para provar o seu ponto. E aí acontece o debate, ou acontecia esse debate de forma natural em que cientistas e especialistas colocavam suas opiniões completamente divergentes até a pandemia. Depois, não, vamos caçar um lado que a gente acha que está errado. O grupo que, né, dos consórcios de imprensa aqui no Brasil, dos governos estaduais aliados ao Supremo Tribunal Federal, foi assim na pandemia, está sendo agora com relação à questão climática. Ana já foi ao ponto. Negacionismo é tudo aquilo que eu não concordo com a opinião do outro. Não tem nada de negacionismo. Vamos parar. Isso é coisa, isso é muito infantilóide, se me permite a expressão fora do comum aqui. Há outra coisa. O ministro Barroso fala de decisões anômalas. Mas vamos lá. As anomalias vêm do Supremo Tribunal Federal. De decisões, me permitam aqui. Ele diz assim, os órgãos todos, o Supremo não tem um poder, não tem polícia. particular. Então ele determina que os outros órgãos cumpram, por exemplo, as decisões judiciais. Seja de simplesmente assentir a decisão judicial ou no caso da polícia ir lá e fazer uma busca e apreensão. Como foi, por exemplo, nesses inquéritos. Mas se é ilegal, cumpre? Pode cumprir? Não estou piorando a situação porque, veja só, até outro dia, todos os direitos relacionados à liberdade de expressão eram garantidos no Brasil. Com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Então, até então, guardião da Constituição. Hoje já não mais. O que mudou? E quem mudou? O Supremo não pode mudar a Constituição. Isso é cláusula pétrea. Onde é que está a anomalia? A anomalia está do Supremo Tribunal Federal em reescrever a Constituição. Coisa que ele não pode fazer. E o Supremo fazer algo que, na verdade, quem tem de fazer é o Congresso. E se o Congresso não decidiu reescrever a parte que pode ser reescrita por emenda constitucional da Constituição, porque a cláusula pétrea é intocável, então não se pode mudar o entendimento. O Barroso, eu já expliquei aqui, eu vou só retomar esse ponto porque ele é muito importante. Ele gosta da lógica do novo constitucionalismo que prevê uma Constituição principiológica. Tudo é princípio. E aí, de acordo com a situação, o juiz julga se aquilo se aplica ou não. Não. Constituição é regra. Foi feita por constituintes, representantes do povo, escrita, reescrita e promulgada, lá em 5 de outubro de 88. Augusto. Quem faz as leis é o Congresso, né? O Supremo cumpre. Deciso, deve fazer com que elas sejam cumpridas. Quando é que vai acabar a arrogância? Quando vai acabar a insolência dos doutores em tudo, né? Eles se metem em tudo, como se conhecessem. Como se conhecessem. Agora, a eleição americana declarou outro dia que o sistema eleitoral brasileiro é o melhor do mundo. Como se tivessem estudado todos. O Gilmar vem e já diz que é inconstitucional. Uma ideia em discussão, uma proposta em discussão. Ainda no Congresso, sequer aprovaram a medida e ele já dizia que é inconstitucional, como é que pode fazer isso? É um advogado que foi indicado pelo Fernando Henrique porque o Fernando Henrique devia algum favor, alguma gentileza. embora não seja de fazer gentileza a ninguém, o Gilmar Mendes. Agora, é o seguinte, parem de dar palpite, parem de dar palpite. Sabe que tipo me lembra o Barroso? Todos nós conhecemos aí no ensino fundamental, quando éramos garotos ou na adolescência, aquele moleque que não pode sair de casa sem que a mãe bote uma blusa. Volta aqui! Luiz Roberto, volta aqui, põe a blusa, vai chover! E não anda descalço jamais! Nunca andou descalço, sempre meia, o sapatinho, ali e tal, e quer dar palpite. Pelo menos esses moleques, que a gente chamava de fifi mesmo, era isso aí. Eles não davam tanto palpite, esses aí não param de falar. Barroso não sei o que é, porque o melhor sistema do mundo, a eleição americana, para com isso, não tem fim, os erros que ele já cometeu, não tem nenhuma modéstia, devia ter vergonha, tanto do perder o mané, quanto dessa linguagem empolada que usa, para não dizer nada, para não dizer nada, porque a decisão do Supremo, o Supremo fez isso, fez aquilo. O Supremo é formado por servidores públicos, são encarregados de fazer cumprir a Constituição, só, ponto. Não tiveram um voto para falar em nosso nome. E aceitaram no passado decisões absurdas dos dois poderes e ficaram bonzinhos, ali felizes com o emprego. E agora querem governar o Brasil. Não tem voto para isso, não tem a nossa autorização e ponto final. Bom, agora 18 horas 29 minutos, você que acompanha o S5 sabe que agora é hora de eu pedir um vídeo para você que está nos acompanhando, para mandar aqui para a nossa produção. Use o seu celular. É isso aí, meu povo, os caras estão assustados com o que pode acontecer lá nos Estados Unidos. Acho que eles estão confiantes de alguma maneira acreditando em alguma reviravolta que hoje, né, o pessoal da direita tem medo dessas reviravoltas, dessas coisas que andam acontecendo, como aconteceu ali no verde, né. Simplesmente o verde fala que, olha, como o nanananananana declarou o Barbudinho campeão, o mesmo nanananananana me declarou campeão aqui também. E está tudo certo, né. Aqui foi diferente. Acredito eu. Eu não desacredito que o Barbudinho ganhou, tá, gente. Eu não desacredito. Eu acredito. Sério mesmo. Né. Dá para acreditar. Você fica com uma duvidazinha lá longe, mas dá para acreditar que o Barbudinho ganhou. Dá. Ainda dá. Dá para acreditar, mas você fica, né, pela pulguinha atrás da orelha. Mas o verde, não. O verde lá tem as tais actas, né. Tem as tais actas que comprovam que não foi se aqui tivesse essas tais actas. Poderia ter lançado, provado tudo. As pessoas não teriam feito o que fez no 8 de janeiro. Só aconteceu aquilo lá porque muita gente queria a transparência que não, segundo, né, as pessoas que estavam lá não teve. Se tivesse, agora eu não entendo por que não tem. Qual é o sentido de não ter? Os caras falam que o processo já é transparente. Por que não deixá-lo mais transparente ainda? É seguro. eu tenho isso aqui. Confia em mim. Não preciso de eu desbloquear para você ver. Pode confiar em mim. Não, mas já que eu posso confiar em você, então deixa eu dar uma olhadinha. Não, não, não. Confia em mim. Eu só peço isso. Confia em mim. Eu não estou... Tem nada para esconder aqui. Ah, se não tem nada para esconder, deixa eu olhar aí. Não, mas você não pode. É condicional. Solal. 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 Transparente. Seguro. Dúvidas, né? Gera dúvida, gente. Não tem como não gerar dúvida. Tudo que está querendo ser escondido gera curiosidade e dúvida. Lembro de uma pegadinha do Silvio Santos. O cara colocava um buraco assim e escrevia não olhe. A pá. A dúvida, a curiosidade fazia um ou outro e lá enfiar a cabeça e pá. Tomava uma tortada na cara. Por causa do não olhe. Não era nem por causa do buraco, era por causa do que não olhe. Não tem pessoas que ela não consegue passar ali e não olhar. É mais ou menos isso daí. Peraí, não posso mostrar isso aqui. Pô. Até então, ninguém tinha perguntado, tinha questionado, mas quantos caras falaram que não pode? Uma pessoa foi lá e questionou. Não posso mostrar. Aí todo mundo ficou querendo ver. Aí causou o que causou. Aí temos aí pessoas presas enquanto os verdadeiros que fizeram o quebra-quebra estavam mascarados, desapareceram, sumiram do mapa e os povo, o povo mais inocente, bobó cheira-cheira, vai cair numa cilada dessa e pra fazer o que eles fizeram ali ainda, né? Teve alguns ainda ali que quebrou e tal, mas 17 anos colocar golpe uma coisa dessa é meio que absurdo, né? Mas desse jeito aí é meio difícil de descer na garganta enquanto a gente vê os caras foram prender ali não sei quantos quilos do pozinho lá aí os caras lá de Brasília falaram não isso é condicional 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 não pode prender assim sem o mandato pô peraí o cara roubou o tráfico ali mas aí então eu tenho que ir lá buscar o mandato no tempo que eu vou lá buscar o mandato e volto o cara já esvaziou a casa mandou pra onde tinha que mandar desapareceu aí eu chego lá com o mandato pra prender quem o bloco da casa espatifaria né isso aí tudo bem né e aí que que vocês acham quando os caras falam que eu prender o cara por várias toneladas aí de pó farinha né farinha branca aí não pode não pode a polícia não pode prender porque uma mulher que pintou uma estátua pode né ai ai copa do brasil final da copa do brasil pode atrapalhar o enem né morais abre aspas se lixa para as leis diz advogado de daniel silveira é sim só que uma hora uma hora hum isso aí vai azedar uma hora a casa vai cair né médico de lula está indignado com conspiração sobre acidente do presidente mais uma vez o cara é uma pessoa pública cadê as pessoas querem ver o corativo querem ver o ponto querem ver a transparência olha eu acho o celular caiu aqui e trincou caiu e trincou ah deixa eu ver não não ele caiu e trincou é você vai ter que comprar outro porque ele caiu e trincou não mais o celular é meu deixa eu ver não não estragado está estragado não presta mais não vai ter que comprar outro ah fique indignado então irmão você pode ficar indignado agora tirar o direito de dúvida das pessoas que você não pode você pode ficar indignado pode morder as costas pode subir no poste pode fazer o que você quiser ok E aí